Aí, pode pegar essa capela aí, pode pegar essa capela aí, mano, é pra vocês mesmos, tá ligado? Pica é o fúria, dá nem pra brincar desse jeito É o avançado Que é o mano bem beleza Ela que é o pente, o pix e das inimiga Sabe o que eu tô falando, é a quadrilha das novinhas Então vem falar de amor, claro, nós não se intimida E aí, quem são vocês? No quarteto das amigas A Patrícia, a Cláudia, a Daniela e a Camila Tudo por cima Por cima Tudo por cima Por cima Por cima Por cima da pica 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 Por cima da Camila Tudo por cima Por cima Tudo por cima Por cima Por cima Por cima Por cima Por cima Caralho porra, tá maluco Por cima Por cima Se socar gostoso Eu vou querer de novo Tudo por cima Por cima Por cima Tudo por cima Por cima Por cima Por cima Tudo por cima Por cima Por cima Por cima Por cima Bota pra eu descer Meu mano tem beleza Deus avançado Pouco Meu avançado favorito É ela que é o peito O pix E das inimiga Sabe o que eu tô falando É a quadrilha das novinhas Então nem vem falar de amor Claro nós não se intimida E aí, quem são vocês? No quarteto das amigas A Patrícia, a Cláudia, a Daniela e a Tamila Tudo por cima Por cima Por cima Tudo por cima 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 Tudo por cima, 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 tudo por cima.